Se sou tinta Sou o dia azul do ar Sou a vasto coração Numa carta aberta ao mundo Sou um espelho de emoção Do teu olhar profundo Sou um todo instante Corpo d'água injeto a mente Sou o tempo que não passa Quando a saudade me abraça Veja-me no vento e a lua Sou um sol e na penua Em todas as ruas do amor Serás meu e eu serei tua Veja-me no vento e a lua Sou um sol e na penua Em todas as ruas do amor Serás meu e eu serei tua Se sou tinta Tu és teu